Olá, meus queridos. Olá, pessoal. Qual é o jogo? Match 3 Resolution. Resolution? Você me bananou tudo aí. É o seguinte, eu vi esse jogo e achei muito interessante. Agora, vamos ver se esse jogo corresponde ao nível de interesse que me parecia. Username, Eric. País. Qual é o país do Eric? Canadá. Canadá. Qual é a cidade do Eric? Barnaby. Vancouver. Vamos para o Vancouver. Vamos lá, criamos o profile. Depois, quando eu vou jogar, eu vou colocar tudo blabla. Seja para que isso for. Vamos lá, e aí, vai. Eu estou achando a interface muito feia. Eu achei o trailer muito bonito, viu, meus queridos? E o que ele ofereceu é muito bonito, mas a interface está meio zoada. Olha as bolinhas, Eric. Olha as bolinhas. Podiam ter contratado um graphic designer, né? Ah, tá. New game. Ué, já estava aqui, Eric. Eric. Continua, será que tem que ser? Vamos ver opções. New game. Sei lá, que jogo irritante. Coloca Eric. Ok. E aí? E aí? Vamos ver. Esse design foi feito por um rinoceronte também. Vou falar uma coisa pra vocês. Um rinoceronte? Foi o rinoceronte que fez aquele design. Você pode? Aqui está tudo bloqueado. A gente tem que fazer o primeiro mesmo. A estilinha dos joguinhos que você gosta, Eric. Esse jogo, o Eric estava empolgado pra jogar, porque o estilo de jogo, Eric, calma, calma. Extra, você não tem dinheiro pra nada. Vai lá, vai no ok direto. Ok. Você vai ter que dar match 3. Clique left mouse button. Lê, lê pra mim aí. Rigo, touching balls the same, and make the larger number of balls before the time finish. Tá, vamos ver. Ok. Vai, vai. 3, match 3, Eric. Aí, vai. É só clicar mesmo. Vai, vai clicando. Vai clicando, rápido. É que assim, vamos ver, vamos ver. O trailer me pareceu um jogo bem interessante, só que esse design inicial já me desanimou, né? Quem está jogando é o Eric, meus queridos. Ah, Eric, você não pode clicar, você não... Ah, está feio, perde ponto. Só pode ser quando tem 3 juntos, vai. Ah, o Eric está ruim aqui, meus queridos. Se você ficar clicando aleatório, Eric, você perde ponto. Não sei se perde ponto. Talvez na primeira fase eu perca. Mas se você não perde, deveria perder, né? Porque aí, senão, não faz sentido o jogo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, né, Lorena? Enquanto isso, deixa eu conversar com a Lorena. Peraí, enquanto o Eric vai jogar, tira o... Peraí, Eric. Só tira o braço aqui. Vai lá, vai jogando aí. Vamos conversar com a Lorena, entrevistar. E aí, Lorena, o que você está comendo? Sucrilhos. Sucrilhos? Está gostoso aí? Sim. Está mais fazendo bagunça com o que comendo aqui, meus queridos. Mas está gostosinho? Sucrilhos? E olha lá, olha lá, meus queridos. Como chamar isso? Como chamar isso? Frescura. Fala, frescura. Frescura. Frescura, né? Tá. Frescura. Frescura. Enquanto isso, o Eric está aqui no jogo. Vamos ver. Está acabando o tempo. É um jogo de tempo. Great. Aê, agora o Eric aprendeu a mecânica. Agora que eu entendi que ele aprendeu. Ele já me aprendeu. Tudo bem. Ó, esse aqui mete vários azuis, ó. Isso vale muitos pontos. Vários amarelos. Isso aí, muito bom. Vamos continuar a entrevista aqui, dona Lorena. Então, o que você tem a me dizer sobre a vida? O que é a vida? Passou? Vai pro próximo, Eric. Enquanto isso, eu continuo com a entrevista aqui. O que é a vida, Lorena? Está comendo. Está comendo? O que você vai querer? O que é isso aí, Eric? Espera aí. Vamos ver aqui. Da next level. Por que está bloco? Olha, Eric. Espera aí. Vamos entender aqui. Ó. A gente raised your record. Olha, precisa de 5 coins. 5 coins pra desbloquear o próximo level. Então, você vai ter que jogar de novo. O que você deu? O que você pôs? Não, Eric. Continue. Você vai ter que jogar de novo esse level. É o Eric que está aprendendo. É a primeira vez que a gente joga esse jogo. Vai ter que jogar de novo pra conseguir 5 coins. 5 coins. Ou mais. Ou mais. E aí você desbloqueia o próximo. Posso fazer? Sim. Pra o game ficar um pouquinho mais dinâmico. Apesar da entrevista com a Lorena estava boa, mas vamos fazer aqui. Esse jogo foi criado por um programador. A gente vê claramente. Os programadores, beijo no coração, mas a gente vê que foi criado por um programador, né? É o que foi criado por um programador, né? Ó. Temos que ir já direto, Eric. Assim, ó. Temos que ser preciso na hora que a gente explode o negócio. Entra? Quanto mais rápido, mais precisão na estouração, melhor. Mas esse jogo, pelo que eu vi do trailer, ele muda bastante a mecânica no meio. Vai ter fase de pimba, vai ter bastante fase diferente. Dá pra saber quantos coins a gente ganhou ou não? Ou não dá pra saber? Não. Não dá? Mas o que você tá achando da mecânica do jogo? Legal! É, eu imaginei que esse jogo era bem a cara do Eric. Já tinha imaginado que ele ia gostar. O Eric gosta desses joguinhos casuais, assim. Eu já tinha imaginado que esse moleque... Só esse negócio de desbloquear... Olha, aqui é uma bomba, que interessante. Vamos lá, como tá a nossa pontuação aí? Ele vai somando combo lá. Olha lá os combos lá em cima. 55. 56. Eu acho que se você errar... Ah, ele zera o combo. Ah, não, não zera, não. Eu errei um. Balls Energy. E aí, por que não tá indo verde? Também dá umas falhadinhas aqui, eu vou te falar. Mas é um jogo divertido. É um jogo daquele jogo que você já entra em estado hipnótico, né, Eric? Você vai jogando e vai entrando em estado hipnótico. Estado de hipnose profunda. Certo? Não gostei da trilha sonora, do som. Me irrita um pouco. Meio irritante. É melhor você tirar o som e você jogar. Good, 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 good. Vamos ver se a gente ganha. Good, 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 good. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Ó, falhou seis. Interessante. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, foi bem no limite mesmo. Yay! Vamos comprar ou não? Não, né? Compre. O que que a gente tem aqui de equipamento? Moleque ou um missile? Fireball vai ser bom, né? Bola. Tudo que é bola de fogo, mas isso parece que acaba. Aqui é a bomba e aqui é o quê? Aqui é bônus bols. Vamos dar um upgrade. E o que que é bomb? Não temos moeda para o bônus bols. Espadinha, né? Espadinha parece interessante. Vamos comprar uma espadinha, né? Sei lá para que serve a espadinha. O quê? Vamos comprar uma bola de fogo. Ó, oito, oito coins para uma bola de fogo. Pronto. Como que você sabe que é outra? Tá aqui, ó, embaixo, ó. Oito coins. Comprar uma bola de fogo. Pronto. Pronto. O próximo level. O que a gente tem que fazer? Hold down, left mouse, e desenhe uma linha através de três ou mais bolas. Essa, a mecânica mudou. Mudou a mecânica, Eric. Nossa, o que que é esse negócio? Olha que mecânica interessante. Clica. É assim, ó. A gente faz... Ah, falhou, tá vendo? A gente faz tipo um... Uma linha. A linha devia aparecer, mas tudo bem. Aqui é uma bomba. Não aparece, mas não dá para ver direito. Ó, essa bola aqui é a bônus bol. Não tem. Tô entendendo, né? Tem, nem, 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 né? Porque ela não é muito precisa, hein? Eles fizeram uma mecânica aqui nova, que é até interessante. Mas ela... Olha lá, ela zoa. Ela deixa de marcar. A gente não tá usando a espadinha. Onde tá a nossa espadinha? Ah, entendi. Não, mas por enquanto não vamos usar, não vamos economizar. Sei lá, porque quer ir para a espadinha, nós economizaremos. Acho que a espadinha é para ter qualquer bola. Será que a gente chega num lugar que não tem solução, a gente usa a espadinha? Olha lá, ó. Ele não tem precisão não, hein, meus queridos. Ó, gameplay falhou aqui, hein? O jogo que depende de gameplay, não tem precisão. Aqui, ó. A gente seleciona, ele deseleciona e não faz sentido, entendeu? Acontece. Então, sem precisão não dá. Um jogo desse, sem precisão... A mecânica do jogo é um jogo de mecânicas, baseado em mecânicas. O jogo baseado em mecânicas, ele tem que ter precisão espetacular, entendeu? Olha lá, ele deseleciona, Eric. Entendeu? Eu tinha selecionado aqueles lá, ele pega do nada e ele deseleciona. É um bug que dá. Não sei se é porque o negócio está mexendo, entendeu? Aí ele perde a mecânica, ó. Olha, ele deselecionou, tá vendo? Aí deu falha. Não pode ser assim. Que jogo lixo. Olha aí. Eu tentei três vezes. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Perdeu o ponto aí. O joguinho estava bom, o joguinho casual, o joguinho simpático. Mas perdeu o ponto aí, viu? Extra time. A mina falando extra time também encheu o nosso saco. Olha que interessante. Mas não sei que eles façam isso, pra você ser rápido. Mas não, eles não fizeram isso de propósito, tá? Isso aconteceu. Olha lá, tá vendo? Dá fail várias vezes, ó. Esse jogo deve ser interessante jogar num tablet. Por quê? Pela essa mecânica aqui, ó. De selecionar, de arrastar aqui. E que não tem no tablet? Acho que não tem. Acho que não tem, né, Eric? Mas deve ser. Mas seria interessante. Olha lá. Olha lá. Isso que irrita. Não sei que a gente faça assim, ó. Dê uma loucura e faça isso. Só que, meu. Fazer essa loucurinha também, não é certo, né? Porque se faz a loucurinha, ele não seleciona tudo. Tá vendo? Espero que tenha dado certo pra essa fase é bem irritante. Lorena, não é pra fazer bagunça, não, viu? Deixa aqui seus sucrilinhos e é pra comer. Torce aí, torce aí, torce aí. Falemos 17 combos. Ah, tá. Como é que se leva? Ainda bem, porque jogar de novo esse level aí... Ia ser quase que uma... Mega Ball. Nossa, upgrade 10 coins. Você tá maluco. Pum! Bom, vamos economizar os coins aqui, né? Aê, Eric! Pimble. Yeah! Deixa eu mostrar pra vocês essa outra mecânica. Mas eu quero jogar Pimble. Mas o que a gente tem que fazer com Pimble aqui? Só não entendi o que a gente tem que fazer. Tem que ir aqui ou aqui. Nas portinhas. Tem certeza? Uhum. Absoluto? Five seconds. É, ela desaparece lá, né? Five seconds. Ah, é verdade esse, Eric, hein? É verdade, Eric. Olha lá, porque ele vai somando lá. Ele tá iluminando. Five seconds. É que designzinho, né? Eu achei que era um design interessante, mas... Ele me enganou. Ih, ó, perdeu uma bola. E failed. Não, não! Pra que que serve o failed? Pra falhar. Só que não morre quando você fail. Não, ele não morre. Ele só fail... Ele dá o... Ele falha no fim da fase, né? Quando acabar o tempo. Fifteen seconds. Ups. Tá vendo, ó? Tenho seconds, mãe. A gente completa... A gente completa três... Negocinho lá na portinha. Ganhou alguma coisa. Porque eu não sei o quê. Ah, é corno. Mãe. Vamos ver. Tenho seconds. Deixa um pouco o saco isso, né? Tamo falhando muito já. Muitas falhas. Opa. Five seconds. Acho que quando ele dá a volta lá por trás, deve ser bom, né? Espero. Espero. É isso aí, Arquitos. Tá me irritando. Não vou mentir que tá me irritando. Esse jogo, ele é baseado em várias mecânicas diferentes, só que nenhuma delas é exatamente muito bem feita. Então, assim, ele é meio capenga. Ele acaba sendo capenga em todas as... Em todas as mecânicas que se propõem. Inclusive, eu tô até... Ó, tá formando Jones lá, Eric. Inclusive, eu tô até viajando aqui, pensando em outra coisa. Que tá me irritando. Como que forma a letra do Jones? Sei lá. O único Jones que eu conheço, qual é? Qual é o único Jones que você conhece, Eric? Conta aí pro pessoal. Eu não conheço o Jones. Não, mas é virtual. Quem que é virtual? Você conhece... O personagem, Jones. Quem que é? Não, Eric. Ah, mostrou. Achei que você ia... Tá me irritando, porque ele tá muito repetitivo. Mas o nosso saco já começa a ficar meio na lua, né? É, ele enganou o trailer, né? Esse é o jogo que enganou o trailer. Não, não aconselho, viu? Eu comprei um bundle só por causa desse jogo aqui. Não só por causa desse jogo. Tinha outros jogos bons também. Mas esse foi um dos que me... Me interessaram pela versão mais cara do bundle, inclusive. Só pra pegar esse jogo. Não pega... Não vale a pena não, meus queridos. Não vale a pena não. Vale sim. Você gostou? Sim. Mas é muito... A mecânica do jogo tá... É falha, Eric. Não é boa, não. É sim. Cadê o tempo? Uh-oh. É falha a mecânica. 7 segundos. A mecânica do jogo é bem falha. E ele é repetitivo, tá vendo? Tudo bem que o pinball é meio repetitivo, né? Não dá pra fugir muito disso, né, Eric? Uh-huh. Pimbo é legal. Pimbo é legal. O estilo de... Não, eu acho até legal. Tô falando mal do pinball. Mas ele é repetitivo. 3 segundos. Acaba logo o tempo. Uh-huh. 3, 2, 1. Zero. Não. Não. Finalmente. Finalmente. Não. Não. Ele ficou feliz aí, depois ele fingiu que ficou triste. O que é isso? É porque... Eu tô triste. Tá muito triste? Uh-huh. Bloca. E é isso aí. Com isso terminamos o nosso jogo. O Eric vai ficar jogando aqui. A gente sai. Gostaram do vídeo? Jó aí. Ah, não aconselho, tá? O Matt Street. Me chama esse jogo? O quê? Matt Street Revolution. Não aconselho não, meus queridos. Se vocês quiserem... Nossa, o que é de terror, Lorena? O que é o jogo de... Terror. Terror. É isso aí. Gostaram do vídeo? Dá um joinha. Adiciona seus favoritos. Comenta e divulgue. Beijo no coração. Aí, se inscreva no canal se ainda não se inscreveram, né? Isso aí? Uh-huh. Valeu.